Caros amigos do Sagrado Coração de Jesus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Atílio Faoro, eu estou falando em nome da Associação dos Devotos do Sagrado Coração de Jesus e eu quero convidar você a ouvir hoje a explicação que o padre Tomás de Saint Laurent, neste livro aqui, sobre a confiança, apresenta a respeito da necessidade de nós termos confiança em Deus. Mas, antes de dar a explicação, eu quero primeiro agradecer a você de seguir este vídeo, de ir até o fim, de ouvir essas explicações maravilhosas da nossa fé, mas também, se você não conhece este canal, inscreva-se no canal. Nós temos conseguido um aumento muito grande de inscrições no canal, mas não é suficiente. Quanto mais nós pudermos para levar a todos os lares a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, precisa tocar o sininho e compartilhar também o vídeo, deixar seu comentário, deixar seu like, tudo isso é uma forma de você fazer apostolado pela difusão da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. O tema da confiança é relativamente simples e, ao mesmo tempo, complicado. porque o padre Tomás de Saint Laurent, quando ele fala da confiança no livro dele, ele, no capítulo 3, ele usa essa expressão que é muito curiosa, ele diz é uma aberração da inteligência humana não se entregar à confiança de Deus. Olha o que ele está dizendo, loucos, como dizem os espanhóis, loucos devemos ser por não ser santos. Aqui também nós devemos dizer, loucos nós somos todos por não termos confiança em Deus. Essa é a ideia do padre Tomás. E ele diz o seguinte, nós acreditamos no Evangelho, nós, porque somos católicos e acreditamos nos milagres e na vinda de Cristo. Nós cremos que Jesus Cristo, depois que subiu ao céu, não perdeu o poder que ele tem sobre todas as coisas. Ele, como segunda pessoa da divindade, ele criou o céu e a terra. E nós, então, sabemos disso e não queremos nos abandonar à confiança dele, à confiança divina. O que é que nos impede? O que é a dureza do nosso coração? E ele responde o seguinte, o grande problema é que nós conhecemos mal o coração de Jesus. Nós julgamos o divino coração dele na medida dos nossos pequenos corações. Nós queremos reduzir a sua imensidade de amor à nossa mesquinharia. Aí está um problema muito curioso. Nós não podemos julgar nosso Jesus Cristo como a gente julga com os nossos critérios. Ele continua, porque nós não entendemos a misericórdia incrível do Senhor, porque nós somos vindicativos e lentos em perdoar. Uma grande verdade. Nós temos uma grande dificuldade de perdoar. Nosso Jesus Cristo tem uma grande divina misericórdia em perdoar. Então, nós não entendemos isso. Nós julgamos tudo com olhos pequenos. Isso é o que ele está dizendo. Nós não compreendemos nada do fogo devorador desse coração que é um imenso braseiro de amor e que tem uma caridade que levou, aqui está uma expressão bonita, uma caridade tão intensa que levou ele a nascer numa creche e a morrer no Gólgota, no Calvário. Quer dizer, nós não imaginamos a imensidade do amor que foi ele vir ao mundo nascer numa creche, esquecido, desprezado de todo mundo, e depois morrer na cruz, perseguido de todo mundo, condenado como um ladrão. Então, se não tivermos esse pressuposto a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo, nós não vamos nos entregar à providência de Deus. E ele diz, nós não sabemos nada do avenir. Quem é que aqui hoje, eu, você, qualquer um, pode dizer o que vai acontecer comigo no próximo mês, nas próximas semanas, nos próximos anos? Ninguém. Ninguém sabe o que vai acontecer. Mas Deus sabe. Então ele pergunta, por que nós então não nos colocamos nas mãos da vossa providência, Senhor? É este pressuposto, uma vez que ele está claro na nossa cabeça, a confiança começa a nascer. Mas enquanto nós julgarmos nosso Senhor Jesus Cristo com o nosso coração, com a nossa mesquinharia, como ele diz, não adianta. E aí ele dá alguns exemplos. Ele diz, cinco fundamentos da confiança em nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, Jesus comanda as forças da natureza. Ele diz, vejam os milagres que ele fez em Caná, nas bodas. Faltou vinho. E ele disse, Nossa Senhora disse para ele, falta vinho. E ele disse, Senhora, ainda não é o meu momento. Mas Nossa Senhora disse, vai aos empregados, vai e faz o que ele manda. Quer dizer, Nossa Senhora aí entrou na obra da confiança. Veja a confiança de Nossa Senhora no poder dele. Por que nós não temos essa confiança? O resultado foi que ele transformou água em vinho para ficar na história. Que ele é capaz de transformar a natureza. No milagre, isso tudo é o Padre Tomás que está referindo. No milagre do mar, os apóstolos estavam com Nosso Jesus Cristo no mar. E o mar ficou furioso. Eles gritaram, Senhor, salvai-nos porque perecemos. Nosso Senhor acordou e disse ao mar, silêncio, pare, acalma-se, acalma-te. E o mar obedeceu imediatamente uma palavra do Nosso Senhor. Aí os apóstolos disseram, quem é esse homem a quem o mar e os ventos obedecem? Então, esse é o primeiro fundamento. Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo, comanda todas as forças da natureza. Segundo fundamento, Jesus cura os doentes, os cegos que chegaram e disseram, Senhor, estou cego. E gritavam, Senhor, Senhor, tenha piedade de mim. Nosso Senhor ouvia aqueles gritos e dizia, quem está gritando? Venham aqui. Leprosos, que pediram a ele também, leproso naquela época, era um excomungado fora da sociedade. Nosso Senhor disse, venham, apresente-se ao sacerdote, que era a maneira de voltar ao convívio social, porque estavam segregados e eles foram curados. Então, veja, Nosso Senhor mostra aqui também o poder da cura sobre os doentes. Mas não é só isso. Nosso Senhor ressuscitou mortos. Ressuscitou Lázaro e disse, Lázaro, saia, a filha da viúva. São inúmeros. Aqui, você, se você tiver tempo, pegue um pouco do Evangelho e veja o Evangelho nessa perspectiva. Quer dizer, Nosso Senhor, terceiro fundamento da confiança em Nosso Senhor e no Sagrado Coração de Jesus. Jesus ressuscita os mortos. E no fim, a grande ressurreição, ele ressuscitou ele mesmo. Quer dizer, tal poder que ele tem sobre os mortos, ressuscitou ele mesmo. Mas não é só isso. Ele também domina os demônios. Em várias passagens do Evangelho, ele dá ordem e fala, vai, saia. O primeiro milagre que ele fez, está no Evangelho. Ele chegou à sinagoga e encontrou um possesso na porta da sinagoga. E esse possesso falou, e o demônio falou por ele, e disse, Viesse destruir a nossa obra, aí Nosso Senhor disse, cala-te e saia deste homem. Imediatamente ele foi liberado do possesso. Veja o poder que Nosso Senhor Jesus Cristo tem, é o quarto fundamento. Jesus domina os demônios, diz o padre Tomás. E o quinto e último fundamento é, Jesus é o mestre da vida espiritual. Quando ele fez um milagre, um dos milagres dele, estou usando aqui exemplos dos milagres, e os judeus, os escribas, reclamaram que ele disse assim, teus pecados estão perdoados. E ele disse, mas como você tem poder sobre os pecados? E ele disse, sim, porque o Filho do homem sobre a terra tem o poder de perdoar os pecados. O que é mais fácil dizer? Levanta-te e anda, ou teus pecados estão perdoados. Isso significa, segundo o padre Tomás, que Nosso Senhor Jesus Cristo, então, tem o quinto fundamento da confiança, o poder da vida sobrenatural. Ele pode perdoar todos os nossos pecados. E é ele que perdoa no confessionário. Bom, então, eu termino com esse pensamento. Nós devemos pôr a nossa confiança aqui. Aqui está a nossa confiança. No Imaculado Coração de Maria, no Sagrado Coração de Jesus. Nós temos todas as provas de que nós não sabemos o que vai acontecer conosco, mas ele sabe. E ele está vigiando para nos ajudar. Se você, por exemplo, já tem em sua casa, eu recomendo muito isso aqui, essa estampa do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria, está sendo distribuída gratuitamente pelo 0800-608-6247. Você pode pedir. Põe em sua casa esta estampa do Sagrado Coração de Jesus para que o Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria esteja em sua casa e cada vez que você passa adiante, as crianças passam adiante, lembre-se, aí está o coração em quem eu tenho que ter confiança. A confiança é uma graça sobrenatural que é preciso pedir também. Não é que a gente compra no supermercado. Eu gostaria de dizer isso muito bem. Então, eu recomendo muito você faça a sua encomenda, se você ainda não tem. Isso aqui vem assim, vem na fotografia. Eu que coloquei na minha moldura, porque eu quero ter emoldurado. Você pode também emoldurar e você pode me perguntar, mas como é que é gratuito? Sim, a chamada é gratuita, a fotografia também é gratuita e você sabe que é gratuito porque nós temos grupos de amigos, de famílias do Sagrado Coração de Jesus que decidem colaborar para que a campanha possa fazer esta iniciativa. Se você também ainda não é membro, porque você não entra nessa campanha, eu reconvido então, você pode sempre pelo 0800-608-6247 aproximar-se do Sagrado Coração de Jesus e levar a sua família, os seus filhos a também serem protegidos do Sagrado Coração de Jesus. No próximo vídeo, eu quero tratar ainda outros aspectos da confiança e para isso eu lhe convido, inscreva-se no canal, acompanhamos, vamos desenvolver a nossa fé e a nossa confiança no Sagrado Coração de Jesus. E quem não tem essa confiança, como eu dizia no início, é um louco, é um louco. Quem não confia em Deus é louco. E é lamentável que nós temos tanta gente ainda que vive sem ter essa base da confiança. Agora, a confiança não é uma coisa que a gente recebe, é preciso usar racionalmente e saber as razões racionais como eu acabo de explicar nesse vídeo. Por isso, se você puder, compartilhe esse vídeo também e dê seu like, distribua, faça um comentário e será tudo muito bem-vindo. Muito obrigado, até o próximo vídeo, se Deus quiser. e se você quiser. Amém.